O que eu mais queria apareceu na minha loja É muita alegria Eu tenho um recado pra você Que tá me vendo agora pela primeira vez Aperta nesse botão vermelho que tem aqui embaixo De se inscrever Porque agora é rumo a um milhão No estilo Toutou Ah, e quase que eu ia esquecendo Como vocês sabem, eu vou fazer um torneio de 10 mil gemas nessa semana Então se você quer ficar por dentro Antes de todo mundo Me segue no meu Instagram Porque lá eu vou dar as informações de primeira mão Fala galera, mais um vídeo O canal Clash of War Tudo certo com vocês? Nossa, tá quente, tá quente, tá muito calor E tamo aqui no game sem nenhuma enrolação E como de costume, bora fazer a abertura Desses baús que eu posso abrir Baú de prata, baú de ouro, baú da coroa E baú grátis, começando pelo pior baú Que pode ter sim uma carta lendária Sempre pensamento positivo Esse baúzinho grátis já me surpreendeu Várias e várias vezes Já pensou? Já pensou aqui ao vivo? Nossa, eu saio quebrando tudo O mago, 11 hordas de servos Já era Baú grátis aberto Então agora partiu o baú de prata Bora abrir no estilo corta giro Porque eu não gosto de enrolar Baú de ouro também no estilo corta giro E agora, baú da coroa Também no estilo corta giro Vamos cortar giro em tudo Nossa, espelho Carta épica Nunca é demais E pessoal Como eu falei no começo Apareceu a carta Que eu tava esperando por muito tempo Ela apareceu na minha loja E é muita alegria E eu vou deixar pra comprar ela junto com vocês Mas que carta é essa? Mostra logo A carta é o mago elétrico Eu consegui ganhar o mago elétrico no desafio Só que como eu não tive muito tempo Eu consegui vencer só uma vez E agora, como ele apareceu na minha loja Eu vou conseguir deixar ele nível 2 E partiu comprar 40 mil de ouro Se eu tivesse mais ouro Infelizmente eu gastei quase que o meu ouro inteiro Upando todas as minhas cartas épicas Quem ainda não viu o vídeo Vou deixar aí nos cards O vídeo ficou top Comprei Nossa, comprei Agora eu posso upar o meu mago elétrico Pro nível 2 Nossa, louca Nível 2 5 mil Tá lá Mago elétrico Nível 2 Partiu deixar ele nível 3 Porque ele vai ficar muito forte Cartas lendárias nível 3 Já começam a ficar apelantes E galera O deck que eu montei Pra testar o meu mago elétrico nível 2 É esse deck aqui Com a carta da moda A carta que todo mundo quase Tá usando no deck Os bárbaros de elite E agora que eu já mostrei o deck pra vocês E já upei o meu mago elétrico Partiu então testar ele a primeira vez Na arena junto com todos vocês Batalhar Acabei de apertar o botão de batalhar Galera, encontramos um inimigo Chamado blá blá I love Taiwan Nossa Ferrou Ferrou? Ferrou ou não ferrou? É isso que vamos descobrir Bora começar jogando meu mago elétrico Porque agora ele é nível 2 Caramba, é deck de lava round Deck de lava round O inimigo começou chorando Então bora mandar uma gargalhada Pra mostrar Pra deixar o inimigo intimidado E pra parar esse lava round Eu vou jogar as minhas arqueiras Infelizmente as minhas arqueiras Ainda são nível 11 Eu posso upá-las pro nível 12 Só que infelizmente eu não tenho ouro Chama esse Mega Servo Chama esse Mega Servo Muito bem Bora levar o Mega Servo agora do inimigo Só tapaço na orelha Vamos lá Mega Servo Por isso que eu amo Mega Servo É só tapaço bem na orelha Dói demais os tapas do Mega Servo Nossa, zapzinho aqui Zapzinho aqui Mago elétrico aqui Chama atenção isso Chamou atenção Dragão Infernal Muito bom E agora galera A gente entra com o combo Bora formar um combo pesado agora E o combo vai ser Nada mais nada menos Do que a carta do momento Bárbaros de Elite Nossa Olha só meu mago elétrico Deixou as duas torres Com a mesma quantidade de dano Eu acho que vai dar bom pra gente galera Eu acho que vai dar bom Bora entrar agora com aquele combo embaixado Golem de Gelo na frente Pra caso o inimigo jogue o Exército dos Esqueletos Só a explosão do meu Golem de Gelo Já dá conta E agora a gente joga As Arqueiras Junto com a Fúria Vamos lá Um Bárbaro de Elite Enfurecido Nossa Olha isso Olha isso A Fúria é um grande segredo Desse deck Galera Nossa O inimigo tá em choque Porque ele sabe que vai perder Bora mandar uma gargalhada de novo E bora mandar um chorinho Bora mandar um obrigado Quando eu gravo ao vivo Eu fico muito nervoso Na verdade eu sempre gravo ao vivo Então toda vida eu tô nervoso Porque eu não quero perder Quem gosta de perder Não é mesmo Mago elétrico Aqui Bora atrasar esse lava round Agora tá passando um trem aqui Pra atrapalhar o meu áudio Como sempre Nossa senhora Olha só o barulhão Mas não importa O que importa é que a gente vai com tudo Vamos lá Bárbaro de Elite Nossa Ele jogou o Relâmpago Errou o Relâmpago Ele errou Tronco 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 Vamos lá Vamos lá Tronquinho E agora a gente joga as Arqueiras Junto com o Golem de Gelo Pra chamar a atenção do Claro Sempre a gente tem que chamar a atenção Desse Mega Servo Que só dá tapasso na orelha Não, 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 não Será que a gente vai perder a nossa torre? Não galera Não Não Perder a nossa torre jamais Então agora a gente joga o meu Mago Elétrico aqui E também jogamos do outro lado do campo Os meus Bárbaros de Elite junto com Fúria Os Bárbaros de Elite já são rápidos Imagina com Fúria galera Olha isso Olha isso Caramba O inimigo jogou o Relâmpago à toa Bora mandar um obrigado Como deixar um inimigo irritado no Clash Royale Vocês estão descobrindo aqui hoje Como deixar seu inimigo irritado Tô muito feliz O suor já tá escorrendo Mas não importa O que importa é que a gente vai sim conseguir vencer Fúria aqui Fúria, fúria, fúria Junto com Arqueiras Junto com o Tronco E junto com meu Golem de Gelo Vem Golem de Gelo Vem Golem de Gelo A gente vai conseguir vencer galera Isso dos Nossa Nossa Foi por muito pouco que não conseguimos Duas Coroas Bora mandar um obrigado pra terminar De dar aquela irritadinha básica no inimigo E já era Caramba galera Esse deck de Bárbaros de Elite Junto com o Mago Elétrico Me surpreendeu Um deck 3.0 E se saiu muito bem Copia Porque vocês não vão se arrepender E vão ganhar muitos troféus Ah e lembrando Quase que eu ia esquecendo Mas bem Deixem nos comentários Um desafio doido Pra mim realizar aqui no Clash Boyle Vocês sabem Que aqui nós dá Quebramos tudo Quem assiste canal Clash War É foda Daquele jeito Valeu Abraço É nóis Tamo junto galera É nóis É nóis Tchau 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 Obrigado.